Saudações família BPV, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu sou o Leonardo Campos e hoje estou trazendo aqui uma dica fantástica de um programa que com certeza você vai gostar. Esse vídeo está sendo oferecido pela Brascon, que é a internet fibra ótica aqui do canal BPV. Quer conhecer melhor a empresa? Os contatos estão aí na descrição do vídeo. Bom, então sem mais delongas é um programa que você, com certeza, você precisa ter aí no seu computador. Ele faz muitas coisas que nós vamos ver agora. Então, taca na tela. Bom pessoal, o programinha que eu quero mostrar para vocês, que de repente muitos aí já conhecem, é o CPU-Z. Eu fiz até, teve até uma promoção aí, né, da versão paga aí para celular, que o pessoal pegou aqui no canal, que foi muito boa também. Essa versão que eu quero te mostrar hoje aqui é a versão para computador. Então, nessa versão aqui, você veja, ó, aqui já a interface dele. Então, você tem todas as informações. É um dos programas mais completos que eu já vi, tá? Você tem aqui a informação do nome do processador, Intel Core i5-7600. Você tem aqui a família, você tem aqui o TDP do processador, a questão de consumo, tá? Você tem aqui o socket, ó, 1151, ó, o LGA 1151. Isso aqui ajuda muito até quando a pessoa quer fazer o upgrade no computador e ela não tem informações. Então, esse programa aqui, ele vai ajudar bastante. Mostra aqui também a questão da memória L-Cache. Ó, mostra aqui também a frequência que o seu processador, ele alcança, tá vendo? É essa parte aqui, ó, o Core e Speed. Então, são muitas as informações que você tem aqui. Passando aqui para o cache, aí você tem aqui o cache da memória, né, do processador. Isso aqui, quanto mais alto também no processador, ajuda bastante, porque tem coisas que são armazenadas aqui. Então, se o processador já busca aqui, é mais rápido. Ele não precisa buscar lá na memória RAM, né? Então, é muito bacana. Aí também tem informações aqui sobre a placa-mãe, ó. Aqui tem o nome dela, o modelo, tudo direitinho, tá vendo? Tem a versão do BIOS que ela está utilizando. Então, você veja que são muitas informações. Aqui na questão da memória RAM, o tipo de memória DDR4, né? O total aqui, que são 16 GB que eu tenho aqui. Aqui a frequência, tá vendo? A frequência que as duas estão trabalhando juntas. Aqui a frequência dela. Mas, assim, o que que acontece? Essa frequência aqui, ela é basicamente pela metade. Então, para você saber a frequência aí real da tua memória RAM, é só você multiplicar esse valor aqui. Ou então, você usar um comandozinho no seu CMD. Eu vou ensinar aqui para você. Para você saber a frequência que a sua memória RAM trabalha, você vai vir aqui na pesquisa, ó. Aí vai escrever aqui CMD, executa como administrador. Para você que não sabe, aqui é o prompt de comando. Aí o que você vai fazer? Você vai escrever esse comando aí. Eu vou deixar o comando aí na descrição, tá? Para poder facilitar para vocês, é só você copiar e colar aqui. Bom, colou aqui o comando, aí você dá Enter. E ele vai mostrar aqui, tá vendo? Speed, ó. Na verdade, os meus dois pentes, meus dois módulos de memória, cada um deles trabalha na frequência de 2133 MHz. Entendeu? Então, é uma maneira muito prática de você ver. E se você observar aqui no CPU-Z, é só você multiplicar mesmo aqui, que dá a frequência certinho. Bom, passando aqui para o SPD, você tem aqui informações de cada slot, né? Se está aqui, ó. Aí no caso, eu só estou usando dois slots aqui, ó. Então, mostra que tem 8 GB em cada slot. Tá? Todas as informações aqui. A parte aqui de gráficos, que é a parte da sua placa de vídeo. Então, também tem aqui o nome da placa, modelo, quantos GB a tua placa de vídeo tem, tá vendo? A minha tem, no caso, 3 GB. Se é, qual o tipo de memória. No meu caso aqui é GDDR5. Enfim. E agora, a parte que eu queria mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó. Bench. Aqui é justamente onde ele faz um benchmark. Ó, aqui você tem a bench do CPU. Então, você faz aqui um teste, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele acabou, ele apresenta aqui quantos pontos aqui o teu processador fez. Então, isso aqui é muito bom para você saber a potência aí do seu processador. E agora, o outro teste muito bacana aqui, que é justamente o Stress CPU. Para fazer esse teste aqui, é interessante você fazer duas coisas. Vem aqui na barra de tarefas, botão direito do mouse, gerenciador de tarefas. Tá? Para você ver aqui, ó. Vou botar um do lado do outro aqui. Aqui você vai acompanhar o CPU. Ele vai subir, tá? O CPU-Z, ele vai fazer o CPU trabalhar no máximo aqui. E aí, é bom também você ver a temperatura. Para ver a temperatura, você já sabe, eu indico esse programinha aqui, ó. Que é justamente o SPEC. Eu também vou deixar o link aí do SPEC na descrição, tá? O link do SPEC e o link do CPU-Z para você baixar lá pelo meu site. Então, observa aqui, ó. CPU. Veja a temperatura. Tá vendo? 38 graus. Tranquilo, né? Ele tem algumas coisas aqui trabalhando. Eu estou gravando aqui, estou usando o OBS e tal. Tem navegador aberto. Então, está na temperatura bacana. Agora, vamos ver até quanto sobe essa temperatura quando eu coloco o meu processador em estresse. Então, eu vou clicar aqui no CPU-Z. E ele vai estressar. Então, ele vai fazer aqui, ó. Vai usar o processador, tá vendo? Chegou já a 100. 100%. Tá? Está trabalhando a todo vapor o processador. Aí, se você observar aqui, ó. Aí, se você observar aqui, ó. A temperatura já aumentou um pouquinho. Mas, está se mantendo aí na casa dos 60. Ó, está vendo? 59 e tal. Se você faz esse teste aqui no teu computador aí. E isso aqui chega a 80, a ponto de ficar vermelho aqui, tá? Ficar vermelho, chega a 80 ou mais. É sinal que a pasta térmica aí, ela não está segurando a onda. Aí, já chegou o tempo já de você pegar e substituir. Tá vendo? O meu aqui, ó. Ele está estressando, né? Obviamente, o processador está trabalhando no pico máximo. Ele está aquecendo. Mas, você veja que não passa aqui, ó. 61. Eu já vou cancelar aqui, ó. No momento que eu parar o estresse, ele desce a frequência aqui, ó. Tá vendo? Desceu já para 20% e a temperatura também desce. Tá vendo? Então, com isso aqui, você também pode testar se o seu processador aí, ele está trabalhando direitinho. Muito bacana, né, pessoal? Então, não perca tempo. Baixa logo aí. Baixa logo os dois, né? Tanto o CPU-Z quanto o SPEC, que são programas aí que vão te ajudar muito mesmo para você ter um controle maior aí da sua máquina. Olha, vale o teu like, não vale? Então, arrebenta no like. É aquela meta bacana de mil likes para você estar ajudando o canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Estou deixando esses vídeos aqui que, com certeza, vai te agradar. Então, fiquem todos com Deus. E, como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo. E aí 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 E aí